Música Brincadeira de criança termina em mortes em Piracicaba. Um adolescente de 12 anos morreu ao ser atropelado por um caminhão de cana na avenida Conchas, no bairro Jardim Vitória. Essa avenida liga o bairro São Jorge com o Jardim Vitória. Ali é comum adolescentes, crianças pegarem caronas nos caminhões de cana que passam por ali. Devido a ter uma subida e os caminhões que passam por essa avenida são aqueles treminhões, chamados também de Julieta. Então essas crianças pegam rabeira nesses caminhões, sobem essa rua, essa avenida e descem por ela, fazendo disso uma brincadeira. Mas infelizmente nesse sábado, na tarde desse sábado, Gabriel Vitor Gomes da Silva, de 12 anos, morreu atropelado por um caminhão na avenida. Segurejo! 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 Oh meu Deus! E aí, meu, aí, meu. Na Avenida Conchas, alguns carotos, pegando rabeira de caminhão na via que sentindo Conchas-Piracicaba, um moleque de aproximadamente 11 anos na rabeira de caminhão, quando o mesmo veio a se desequilibrar e a cair embaixo da roda traseira do caminhão, aonde veio a esmagar a sua bicicleta e o seu crânio. O local foi isolado, o caminhão não sei se o motorista viu e foi embora, não parou pelo local, não sabíamos identificar qual foi o caminhão pelo local, foi identificado familiares do mesmo e vamos apresentar a ocorrência no primeiro DP. E o caminhão estava carregado? O caminhão estava... Alguns garotos, rapazes que estavam com ele, diziam que o caminhão estava carregado, sentindo a usina. Agora não sabemos dizer qual usina. E era aquele espremião, né, caminhão Julieta, então o motorista nem sentiu o baque na hora? A gente não sabe dizer isso, não sabemos informar isso. Porque um caminhão de cana com 80 mil toneladas passar em cima de um... Então possivelmente o motorista nem está sabendo ainda. Pode ser que não. Ele seguiu o caminhão. A gente desconhece dessa informação, se o motorista viu ou se ele foi embora, entendeu?